Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bora partir aqui então, como eu disse no vídeo que a gente gravou de Dota, que eu pretendia trazer uma série de Far Cry 3, que é um jogo, se você não conhece Far Cry, é um jogo desde o primeiro, o segundo já tá no terceiro, é um jogo de mundo aberto, e nesse 3 tá animal, tá animal, simplesmente animal, todas as notas do jogo estão altíssimas, eu joguei um pouco no Xbox antes de lançar pra PC, e curti bastante, e agora eu vou jogar no PC, né, porque qualidade PC superior, e o legal é que cada pessoa que joga, joga de um jeito, porque tem infinitas possibilidades de você jogar, de resolver as missões, de completar as missões, de fazer, o mundo é imenso, tem muita coisa pra se fazer, então vai ser divertido, eu acho. Então, pretende isso, não, pretende não, vamos falar direito, eu pretendo que transformar isso numa série, se vocês gostarem, se vocês não gostarem, né, então não vou fazer, óbvio, porque eu vou ficar fazendo coisa que o pessoal não gosta. E também ia falar que meu computador que eu comprei novo já está aqui, já estou usando ele nesse momento, e que as lives já podem começar, só preciso conseguir ativar a live no YouTube, quem ainda não está ativada no canal, não está com live, e eu já entrei em contato com quem é responsável disso, e aí espero que em breve esteja ativada, mas isso não impede de fazer live, tem outros sites pra isso, né, e que mais, mais alguma notícia que eu tenho que dar? A live está ativada? Não. Não, é só isso então, então bora partir aqui, novo jogo, armazenamento 1, sobrevivente, eu não sou um guerreiro ainda, eu sou um sobrevivente. Ah, o jogo está completamente em português, é, completamente tirando a duplagem, então não é completamente, né, mas vocês entenderam? Então, então é isso aí, esperem lives, é, se você não segue no Twitter, siga, os twitters vão estar na descrição do vídeo, como sempre. Num instante ali se desceu atrás dele sem pensar em como faria para sair de novo, o que eu estava falando? Ah, que eu vou avisar as lives pelo Twitter, quando tiver, né. Vamos lá então, o bunker eu não preciso traduzir agora, aí ó. Só as falas. É, não, tem legenda fera. Ah, tem. Lógico. Caralho, o bagulho aqui é BR. Vamos lá, a introdução ao game, né, eu já vi essa parte, óbvio, que eu falei que eu já joguei um pouco no Xbox. Cheater. Cheater não, cara, eu sou um cara precavido. Dezinhas malingas, você já zerou o jogo. Não, não, não zeré, hein. Joguei muito perto. Como vocês podem ver, eu sou um adolescente inconsequente. Pra variar. Só quero saber de bebidas, festas. Ai, meu Deus, esse cara não tem jeito no jogo, viu? Eu gostei, igual dessa música, eu vou ser louco. Então, vamos lá, bora começar. Começamos. Eu não vou falar muito enquanto tiver fala, né, pra não atrapalhar. Eu e meu brother fomos capturados aqui, de leve. Eu acho que esse cara é boiolão, agora que eu vi que ele tem um colarzinho muito suspeito ali. É bom, porque eu gosto de coisas expensas. É sério, cara. Eu não sei, o que você disse? Coitado, eu não sei o que você disse. Você não pode deixar de te abrir como eu fiz com o teu amigo. Calma a boca. Ok? Eu sou o cara com o diabo. Olhe em mim. Olhe em você mesmo. Esse cara aqui tá no cu. Você é f***! Olhe em mim no olho! Você é minha f***! Eu governei esse f***u reino. Fecha a f***u! O ator que tá fazendo esse vilão, tá fazendo muito bem, velho. É um espetáculo esse vilão. Jason, o que é isso? Obrigado. Por que você não está rindo agora, como você fez lá embaixo? Quando você não está com uma coca na boca, porra. Você vê, a coisa é... Não dá dessa, né? Você pensou que você tinha chance. Pelo alto nos f***s, você pensou que você tinha o seu dedo no p***s, mas eu não... Caramba, eu sorri. Eu sorri, eu sorri, amor. Lá aqui. Olha, mano. Sério. O cara que fez esse vilão, o nome dele é Michael Mando. Eu vi uns vídeos dele depois. Eu ouvi dizer que o nome dele é Void, velho. Desculpa. Não, não. É Michael Mando. Michael Mando, agora que eu vi, velho. Ih, caramba. Não é não. Eu preciso que você se cuidem dos rejaxos. Eu vi que você é um pedaço de f***s. Ou mais divertidos que seus amigos. Tata. Tchau, tchau. Eu te vejo toda a f*** de tempo, velho. Ok. Essa é a cinemática infinita. Não, é. É o começo do game, né? Está introduzindo os personagens aqui, né? 15 minutos só de introdução, galera. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, beleza. O cara arranca a marra assim na mão, mesmo. Tá certo. Filho da p***. Quem não. E daí, o cara não vê... Tá certo. Esse daqui é meu brother. Não, não, não tô machucado. Não, não tô machucado. Precisamos encontrar os outros. A gente era enquanto quatro ou cinco amigos, eu não vi. Estou cuidando disso. Chame o guarda. Chame o guarda. O que? O que? Guarda. Nossa, esses caras, velho, só metendo o louco. Ok, vai chamar o guarda. Ei, vocês têm que descer a f***. Chame o f***. Chame. Tá certo, ele matou o guarda dando cabeçada no bambu, né? Porque... Eu não vi outra maneira ali. Ele não quebrou o pescoço do guarda, ele simplesmente deu umas cabeçadas no bambu. Tá certo. Matou com o poder da mente, cara. Não, só precipá-lo, velho. Não, só me olhando de um jeito. Eu acho que ele deseja. Todos te desejam, né? Pare com isso. Liberte-se e corra. Siga Grant, não seja pego. Não seja pego. Ponto, senta. Ponto, senta. Como senta. Ah, é C. Caramba, ok. Sim, 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 estou bem. O que? É verdade? Por que eu ia lutar? Então, estamos aqui na fuga, né? Do cativeiro, comecinho do jogo. Ainda bem... Sem muita emoção. Ele vai ter mais dinheiro para ele que qualquer outra. Por que eu sou? 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 Não quero ver o novo tutorial, velho, abraço, já manjo, velho, cachorro, esse pitbull ali, legal que ninguém vê a gente aqui, né, a gente não sei como, mas suave, beleza, normal, mato o cara, ele tá de costas, velho, você podia matar o cara e pegar a faca dele, não, não, né, Ai, tem um ali, nossa, os caras vão comprar bando de mala, ai, é cocaína isso, é cocaína, mas tem mala também, eles são traficantes de turistas, pelo que eu vi, agora que eu me toquei, porque tem um monte de mala aqui, pegue as coisas e o mapa, eita, pegue o telefone também, na mesa, tá bom, mano, vou pegar, peguei um isqueiro, pra fumar um bom, peguei um iPad, peguei uma câmera Canon EF, SD, peguei um celular Nokia Xperia, sei lá, pra qualquer coisa, Nokia Xperia, é, foi um erro técnico, merda, merda, ok, tá bom, mano, ok, tá bom, mano, joga uma pedra ali, pressione T para jogar uma pedra, falou, joga uma pedra, beleza, tirei uma pedra do rim, né, só se for, pedra do rim, agora que eu entendi, Sério, eu não fui pensado nisso aqui, pra mim tudo é rim, então, eu sempre falo rim, eu tô falando muito rim, opa, é nóis, deixa eu subir aí primeiro que eu sou Eita, ixi, no pescoço, o cara é arremessador de faca, né, trabalhou no circo, só falta, não é no exército E meu personagem é meio boiolão, véi Como assim, cara? Ah, mano, ele vê o amigo dele matando, o irmão dele, no caso, matando os brother lá, matando os cara, e ele fica, ai meu Deus, não faça isso, não faça isso O que você quer dizer? Você quer que ele pule na frente e morra também? Não, véi, quer que ele fale, isso aí, porra, tiro nos olhos Sei lá, véi, tipo assim Tipo assim, né Porra, cara, deixa eu... Meu Deus, há tantos deles, cara Deixa eu subir, ok, não tá deixando eu subir, é o louco, vamos assistir, ele matando Mata Mano, o cara é louco, eu vou subir daqui, vai que ele me impede, né, véi Vai que ele te mata também Vai que ele me mata e acaba o jogo aqui, mano Daí vai ser meio frustrante Vai ser meio frustrante aqui Isso daqui é maconha? Olha, cara, devido a minha Algum maconheiro aí, por favor, comenta aí no vídeo se é maconha, porque eu não mando Deve ser, parece Parece Devido a vasta experiência É Coisa feia, cara Vamos Engane os guardas para longe da saída Tá, tá meio monótono aqui, porque a gente tá tentando fugir, né, então, né, sabe como é, né, tipo assim É isso aí Uma bola de set-ball, os caras cortam um Ronaldinho gaúcho Meu Deus, vai logo, pelo amor de Deus, não aguento mais Andando agachado Nossa, tipo, tem um caminhão vindo E passou um rato correndo Eu pensei que o rato tava fazendo barulho de caminhão, velho O rato passou no turco aqui, eu falei, caralho Eu não sou um afinal Não, por favor Não Eu não sou um afinal Não Eu não sou um afinal Não mata, velho Não Eita, ficou preto Ok, vamo lá ver o mapa em cima de um pneu onde estamos É, irmão dele mesmo Prometeu ao papai É, irmão dele mesmo Prometeu ao papai Puta merda Meu brother Oh, mas os caras são muito burros Onde eles estavam olhando a porra do mapa, velho Por favor, não die Aonde vem? Mano, os caras sentam, tipo, atrás do líder dos vilões aqui pra ver o mapa, né, mano Eles nunca vão olhar pra trás É, ninguém vai olhar pra trás São gênios mesmo Ai, agora meu irmão morreu, agora eu sou viúvo Viúvo? Você era casado com seu irmão, velho Mano, cuida da tua vida Então você era viadão É, de acordo com o cara sim Acabou de me chamar de viadinho Corra forte, corra, caralho Vamo no turbo então agora Partiu Eu tô sendo baleado, alvejado Liberte-se Liberte-se Só quem manda da Sakura Puta merda, os caras quebram meu corpo mesmo aqui Caralho Pule Nossa, caí de cabeça, velho Desço rolando Lindão, hein Puta Tá certo, o cara não quebra um osso, né, nessas coisas É o osso de aço Nossa, tá mó bonito o jogo Puta merda Hã? Eu vejo ele Só um sotaque jamaicano Agora tem um helicóptero pelo que parece aqui Querendo eu Vamos partir Ih, vou ter que dar um pulo, hein Ih, saiu dois zandorinhos africanos ali Legal, tem até um urso atrás de mim agora Eu vou olhar pra trás Não dá, não dá, não dá, melhor não Não, tá a selva inteira atrás de mim, velho Não tá ligado, eu vou olhar pra trás Não vou não, não vou não Tô brincando, sobe essa porra Sobe Sobe Puta merda, subi Porra Só queria ver se tinha um urso atrás de mim Eu só queria ver se tinha um urso Tem um guepardo ali Ah não, um viado Eu vou ser no espelho Tu não é um espelho O viado tentou me derrubar, mano É um complô Será que ele pensou que eu sou o pai dele, velho? Porque, né, esse cara era casado com um irmão, né Então, muito legal isso Alarme! Não! O cara, esmague o botão Que cara burro Em vez de, tipo, simplesmente matar o cara Ele pula e grita alarme Eu tô em choque por matar as pessoas, mano Eu tô muito em choque Eu mato um cara, eu fico todo Ai, ai, meu Deus, matei Mais uma Zandorinha Golando ali Partiu Puta merda Ai, ai! Tão me mordendo? Tem uns cachorro aqui, mano! Tem uns pitbull aqui Ih, toro no cu Esses pitbull vão virar hotdog Caíram Pesado E eu caí também, né Pra variar A Ubisoft apresenta Agora sim vai começar o game Isso daí foi apenas a introdução Uma Anya Só prins É, só pra gente sentir, né Como... Meus braços, óbvio que eu vou ser salvo Ah, mas é claro Será? Mas já fui mesmo, velho Uma mão que me pegou De morrer aí, acabava o jogo Enfim Far Cry 3 Bora! Começar agora Nossa, rimou Provar Acordar Caçar Vencer Assistir Viagem Matar Amigos Insanidade Carregando Acordar Assistir Nossa Que? Não É A tela de loading Escreve umas palavras aleatórias Eu tava tentando ler Siga o caminho e você encontrará a resposta Dorothy Nossa, parece a máscara dos três ninjas Do Tum Tum Do Tum Tum Não é do Tum Tum Ou isso que é do Colt Sei lá, velho Que eu fui salvo, já tô aqui Fui salvo, fui salvo por um tatuador E esse tatuador é o Will I Am do Black Eyed Peas Porra Não creio De todas as pessoas que eu podia encontrar Encontrei o Will I Am aqui, velho Boom, boom, boom É isso aí Boom, boom, boom É sério, velho, é ele? Será? Sério, ele tem um disco voador no pescoço Isso é loucura Vai ver um alien disfarçado, velho Não Eu não duvido Eu não duvido Eita Todos sabem que alien existe Mas lógico que existem, cara Você nunca se olhou no espelho? Não, velho Ai! Na minha nave mãe não tem espelho Na minha nave mãe Digo Digo Quero dizer Leve-me ao seu líder Labalaba A garça, o tubarão e a aranha A garça, o tubarão e a aranha Não, legal que o cara me resgate Já vem fazer uma tatuagem, né, velho Beleza Se ele já faz Se ele acha um cara no rio Já pega pra fazer uma tatuagem Se ele acha alguém na cama dele Eu não quero nem saber O que esse cara faz Escute Meu irmão Eu preciso encontrar meu irmão E quatro outros amigos Venha comigo Venha comigo Você não pode ajudar Não, você só pode ajudar você E eu. Eu vou набirar Ferreira Eu vou nos blessar Encontrei-te nessa terra Encontrei-te na rua Bem-vindo para o Vila Amanaken É algo que estão aqui Não é uma garça Eles são uma garça Essa vila na verdade é uma gata Legal que ele já tá falando de mim pra todo mundo, velho O cara gosta de cuidar da minha vida Os caras tão dançando com o duro aí Opa Sua fuga é um sinal que a batalha mudou, beleza, né, velho Não, vai sentir mesmo Aí ele atrai os mais fortes Que, esse poste? É, não, se pá, né, velho Só falta ele falar que ele era paralítico e começou a andar Olha esse cara que doentão, mano Tô olhando as minas na rua, velho Muito doentão Vai lá, ô palhaço Nossa Ele falou assim Poderia ter qualquer mulher que desejasse Ai, meu Deus, nossa Mas eu quero apenas uma, ele disse Oh, tadinho Eu nunca peguei Poderia ter O que eles dizem na América? Eu nunca atirei em ninguém Não, nunca atirei em ninguém, né, velho Mas já deu uma facada no bucho de um cara ali quando você tava fugindo, beleza Ok, o cara já sai me dando dinheiro Esse cara aí, estranho General Store Bora partir pra loja, então Tem uma angolana aqui Pressionei para interagir, comprar Tudo bloqueado, só posso comprar essa Eu vou comprar você, então, comprei Como eu uso Beleza Volta, volta Volta Mano, me arranjo umas dessas Você falou que tava esgotado Mas não tava, se me engano, velho Tava ter uma vitrine aqui Eu tenho que seguir o Denis Volta-me, meu amigo Não, ela não quer me vender Mano Pegar um caixa de banana aqui Não dá Arma Por que que eu tô lendo graça garça toda hora? Você tem um problema de visão, velho Será? Vaz usa as torres Para mapear a ilha E para localizar os homens Ok, eu tenho que abrir as torres Nosso povo não tem uso para dispositivos como essas Mas você Você vai aprender informações valáveis Vão eles Sim Os torres Estão no top Cada torre coveu uma área limitada Clique a todos E você vai revelar toda a mapa Tá bom, eu vou fazer isso Ponto de controle Siga dentro Já segui, velho Falou pra você, mano Você é muito otário, mano Eu vazei daqui mesmo Agora eu tô armado Agora eu tô maquinado Ok, vai começar o jogo Amuleto de Javali O que que seria um amuleto de Javali? Quem? Você não tem um, velho? Olha, não Pô, velho, eu te dou um de presente Serão? Não Nossa, velho, você é muito mal educado Eu só tenho um, velho Desculpa Nossa Vamos comentar Ok, legal que o pessoalzinho dessa vila aqui Eles não tem muito cuidado com o dinheiro Já achei dinheiro aqui espalhado Entrando em cima de um monte de caixa E eu não vou falar pra eles não Que eu achei, mano Dominei Ok, calma que eu me perdi aqui Da trilha Vamos, vamos dar uma olhada na paisagem Nossa Eita Nossa, eu pensei que fosse um helicóptero Ou um passarinho Eu tô bem de vista Essa deve ser a torre de rádio A torre de rádio A torre de rádio Bora subir lá A torre de rádio, na verdade É um carro de... um transformer É um carro de polícia, né Que tá piscando ali De todas as cores possíveis Nossa, eu tenho um facão Deixa eu pegar uns... Deixa eu pegar uns coco aqui Não deixa, velho Mancada Mancada Muito mal feito esse jogo Tem uma cascavel aqui Cascavel Ah, eu vou encantar ela Não, velho Eu vou encantar ela, é sério Não, velho É sério, eu encantei ela, mano Com uma facada no... na... pescoço Que horror Ficha de poker vermelha Os caras... Placa esmaltada Você tem uma também? Tenho três Três? Então não quero Eu queria que tivesse uma só Cacete Olha... Opa, não é pra cá É pra cá Olha esses gráficos Mas é isso que é realidade Oh, Deus Olha esses gráficos Olha esses gráficos É agora que o jogo tá em português Então olhe abaixo Eu tenho que falar em inglês Porque é o contrário, né Não, velho Você tem que falar em japonês, desculpa Eu não falo japonês, e aí? Aprende Mano, por que você me trata assim? Desculpa, cara Eu também não Cheguei ao topo da torre de rádio Cheguei Nossa, tem uma igreja ali Eu quero ir ali Tá na hora de rezar, meu irmão Tem algum problema? Meio que você fala Não, tá certo O cara fala lá Sobe na torre do rádio Desativa o bagulho que é nóis Daí eu chego na torre do rádio Eu parece que eu já tinha um... Eu que eu trabalhava em desativar a torre de rádio na vida Antes de vir aqui Porque o cara chega lá Puxa dois fios Arranca um cabo E... Lost também tinha uma torre de rádio Lost tinha E uma igreja E uma fumaça preta Confirmado esse game aí com Lost Confirmado Se você está morto Mas no Lost eles não estavam mortos Mas no Lost eles não estavam mortos Olha Olha Eu tenho todos os boxes de todas as temporadas Então você pode me considerar um expert em Lost É É O que aconteceu no quarto capítulo da quinta temporada? Todos morrem Desculpa aí pelo spoiler gente Eu tenho que abrir o mapa Aqui a gente está na parte do tutorial ainda Então está meio parado Eu quero sangue Eu quero ação Eu quero ação Eu quero treta Eu quero soco no olho Eu quero soco no olho Eu vou usar as torres de rádio para fazer o negócio E eu te revoquei com armas para cada torre que você libertou Para cada torre que você libertou Ok Agora que eu vi Eu tenho que botar o mouse no javali Eu tenho que caçar Agora eu vou para a caçada A sociedade tem te ensinado como fazer A sociedade tem te ensinado como fazer A sociedade tem te ensinado como fazer A natureza Agora Se você quiser salvar seus amigos Você deve saber que o jungle As espinhas e leite vão te ajudar a carregar Muitas armas e equipamentos Estão me ensinando Estão me ensinando a criar remédios E ele é farmacêutico Volte até mim quando tiver dominado a selva Ele quer que eu aprenda a dominar a selva Para depois poder dominá-lo Com certeza Ele é gay Todos nesses jogos Nesse jogo eu acho que são meio gays Mano mais dinheiro no chão O que que é velho? Essas calças dessa cidade tudo bolso furado? Não tem outra explicação Ai tem mais um Agora que eu vi no mapa tem um diamante ali Ah tem wallhack Plaqueta de mercenário Nossa vou dominar essa caranga aqui Dominei Dominei Partiu Nossa senhora Agora é Dirt 3 Muito Dirt 3 isso Ok eu tenho que fazer o que? Nem lembro o que eu tenho que fazer Mas é beleza Vem aqui pra lá Opa Qual é o que você quer? Qual é o que você quer? Eu já dei spoiler O tesouro é um pote de arco-íris Ou de ouro Pote de arco-íris Tá certo Beleza Tô pegando uns coco aqui Pandano Eu tô ligado que dá pra usar a câmera Então eu vou marcar os porco Cadê? Tem mais porco Ah tem mais um ali Eu preciso de quantos de porco? Dois? Preciso de duas peles de porco É pele de porco? Não sei O que que eu preciso? Ah tá certo Duas peles de javali não é porco Não sei porque eu falei porco Eu vou chegar na surdinha Javali é tipo um porco Não velho Javali é javali Porco é porco Senão eu não teria porco e javali Eu falei tipo um porco Não um porco Mano Para Você tá se complicando aí Tô não velho Calma que eu vou na moralzinha aqui velho Todos concordam comigo Não Não concordam não Mano eu vou chegar metendo bala nesse javali Que ele não tá ligado Coitado do pumba velho Nossa ele é muito pumba Agora eu não vou querer matar ele Olha o que você faz Caralho Gastei todas as balas no pumba Você pode fazer isso Ah Eu tenho você Prestar as com Prestar as com Beleza agora eu preciso de uma folha azul Ah tem uma folha azul na água Partiu a água Vou dar aquele mergulho lá Frenético Olha Caralho eu dou mergulho mesmo Eu mergulho como se eu estivesse mergulhando Não Velho Tipo nos jogos você mergulha Você parece tipo Pula igual retardado na água só Isso daqui você mergulha mesmo Olha que bonito gente Olha que bonito Mais real que a realidade Transporte rápido Abrir mapa Selecione o ícone Ok eu vou dar um transporte rápido aqui então Beleza E eu acho que eu vou completar essa missão Se bem que esse daqui foi só o tutorial A gente ainda tá na parte do tutorial Então tá né Não tem muita coisa Opa deixa eu interagir aqui Eu tenho uma Eu ganhei uma arma se eu vi Se eu vi bem Aqui obtido Ah moleque Não 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 Como é que eu equipo Equipar Eu só posso usar duas armas Eu tenho que criar as coisas Como ele disse Pra poder equipar mais armas Então eu parei assim Caralho tem um macaco ali Eu vou pegar Maluco tem um macaco aqui Que da hora Cara acho que o macaco Não vai querer dar um rolê com você não Não ele não quer não Ele tá correndo de mim Vem aqui seu bosta Ah eu tô deixando a zona da missão Não quero deixar Tô brincando Tava brincando Tava brincando Tem uma menina falando comigo Sai fora Tira o olho Cadê Ah é ali que entrega Bora lá entregar então pra ele E daí eu acho que eu vou parar por aqui a primeira parte Só pra mostrar como é Ainda não começou o jogo direito Porque né Não tem muita Nossa natureza se curvar a você Eu vou ensiná-lo Criação Duas seringas eu tenho que criar Como cria? Uma Duas E agora eu tenho que fazer isso Ok Já fiz O que eu preciso agora? Tapir Bom Criei uma 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 Mala E uma Seringa Não quero Não dá pra pular Se bosta fala demais Véio Quero esse foice na cara dele Tô falando na cara dele Ele tá olhando direitamente nos meus olhos Tô falando na cara dele Móis bala pra ficar ligeira Opa Agora entrou os elementos de RPG aqui Eu posso escolher minhas skills Três diferentes áreas Agora eu vou te ensinar A de cozinheiro você já tem né Ai puta que pariu Tava com saudade dessas piadas Ó Nocaute eu tenho que Ok Calma aí A garça Cozinhar granadas Void Eu já adivinha vim com essa skill Não Não gostei não Eu vou com o nocaute primeiro Porque é bom Porque eu posso chegar atrás dos cara e causar Ai ó Tem até vídeozinho Tá suave Eu tenho Ah eu tenho outro ponto Então eu vou pegar o deslizar na corrida Porque é bom pra mim Deslizar no papelão Deslizar no papelão Deslizar no papelão Chegar no turbo mesmo O Tatao Aí ó Bota pra vibrar a próxima vez Se for fazer um jogo Mano Ei Felipe Ei Felipe Ok tem uns louco aqui bebendo Ah o celular não era meu que eu peguei O que do diabo? Liza Oh shit Nós temos que pegar ela de volta Vem Fala Ok agora eu vou ter que salvar Algum Nossa agora eu to maquinado Agora sim Vamo causar Eu ia parar de gravar aqui Mas eu vou terminar essa Porque né Que é esse outpost Que eles foram levando a Liza Por que eu to maquinado Meu Olha esse lago Real Então nós estamos indo para uma luta Sim A gente vai pra treta Não agora a gente vai pra treta Caralho vai atropelar o Bambi Quase Maluco não dá dessa Se você atropela o Bambi maluco Eu te mato aqui Mas você já matou o Bambi Não vai matar o Bambi Por que você tem que me lembrar disso Cara Eu sou tipo só consciência É basicamente Por que Cara que necessário isso Como um guerreiro Olha Chegou os caras ali Quem está no caminhão? Guerreiros Hakiá Mano tem muito Bambi aqui Não por ti não Tatao Vai ajudar eles a te confiar Olha Eu aprecio a sua ajuda Mas eu só quero salvar o Bambi Eita Eu só quero salvar Lisa Olha essa água cara Que bonita Gostei Gostei Você escapou do campo de concentração Somos todos iguais A diferença reside naqueles que não agem É isso mesmo Não entendi nada Mas é nóis Marina Ok eu tenho que sair do veículo Bora sair Eu tinha uma vez um estrangeiro aqui Você quer saber Criando notas Que que é notas? Avance na história pra... Ah Tá Dinheiro Opa Se eu tivesse uma máquina de dinheiro Ia ser top Ok Agora sim Nossa primeira missão de treta né Que é o que vai ser o jogo basicamente Mas Tá linear Tá bastante linear até agora Porque É Quando Ele ensina as coisas Nossa eu vou marcando todo mundo Quero o tutorial É o tutorial ainda Então tá bastante linear Mas já já vai abrir uma... Um mundo de possibilidades pra nós Ou seja Eu vou dar a volta aqui E pegar aquele otário por trás Oxa Sai deslizando Eu... Eu vi... Eu vi um tigre Eu juro que eu vi um tigre Eu não gostei Ok Que isso vei tigrezinho É o tigre É o tigre Ou o da felix Ou o da felix Parecia o tigre ter tigre mesmo Ok Aí ó Quando você marca os caras com a câmera Eles... Ah Quando você marca o cara com a câmera Você consegue ver eles através da parede E... E eles ficam marcados E agora Esse palhaço aqui foi ver a pedra Ele não vai... Não vai ser muito bem pro lado dele não Ai No pescoço Já foi um Já foi um Já foi um O que? Puta que pariu Tomei no cu Eu taquei a pedra e o cara em vez de dar uma volta ele deu uma volta contrária Falhou Nossa senhora Mais um pra caçapo aqui O cara nem viu o que aconteceu Ok Vamos lá Mais um Faltam dois Três quer dizer Caramba eu to contando bem Puta Tá lendo bem também E aí mano Você não ouviu lá o barulho? Eu não 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 to falando contigo não rapaz Pô por que isso? Agora ele ouviu Ai tem mais um Tem mais um cara É um cachorro O dogão ta vindo aqui velho Nossa vou dar um turbo Calma Calma gente Calma que os moleque queria que o dogão viesse atrás de mim aqui Não, não, não Não gostei disso não Ok agora eu vou tacar isso Agora aquele bosta vai lá E aquele lá vai ser minha próxima vítima Então tem um cara que eu não marquei ele Não sei onde ele ta Eu trajo você É o Slender Não cara Não é o Slender Você ta confundindo os games Ai 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 ele ta me vendo quase Mais um aqui pra caçar Tapa já foi Faltam 3 eu acho agora 2 ou 3 Porque Ok Elimine todos os piratas Calma Esse é meu plano Serão Que susto É uma planta Eu pensei que fosse um Trig Esse eu quero o que? Um Trig Tigre Não sabe o que é um Trig mano? Eu não velho Ok Tem um cachorro aqui Será que da pra matar cachorro? Que horror É não Não curto também né Apertei o botão errado Mas eu acho que tem mais um cara aqui cara Eu to invadindo a vila na... Você acha legal isso? Pra invadir a vila dos outros? Olha cara Eu não mas Que que eu posso fazer né Você acha isso bonito né Ai E os dois ouviu Eita porra Até o cachorro ouviu Tudo que eu fiz até aqui... Matei Puta merda Nos últimos dois O cara me vê Por causa que E eu enganchei na porcaria da cerca Incrível Sucesso Cadê a Lisa? A Lisa está aqui dentro Vamos lá Tudo vai ficar bem Lisa Você está segura agora Nossa na cara Ela não está aqui A Lisa não está aqui Cadê a prisioneira americana? Cadê a prisioneira americana? Ixi, a mina fugiu Da hora, a mina fugiu e... Os caras são todos tatuadão Aposto que aquele negão que saiu tatuando esses caras tudo velho Os caras nem tá ligados Nem sabem que eles são tatuados Aí ó, você mesmo aí Você tatuou a vila inteira né Que eu tô ligado Cara, tem uma arma flutuando Que que é isso? A arma Ali A arma tá... Eita Era o cara que tava invisível Beleza 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 então Deixa eu em paz aqui A tribo está muito impressionada com você Eu sei cara, eu sou uma pessoa de tirar o chapéu Tá bom Nossa, os caras... Ah, que susto ficou preto a tela Eu pensei que tivesse dado merda Bom, né Eu nem sei qual é o objetivo aqui Só sei que eu vou entrar aqui Sucesso Tomei o posto Deixa eu entrar aqui né, na minha casa Porque eu dominei essa vila aqui Que que é isso? Itens coletáveis Ah, pacote de cocaína Não, quero distância disso Acho que eu... Bom, então... Então esse daqui foi o primeiro capítulo Não sei quanto tempo vai dar Acho que vai dar tempo até demais Porque né, eu esperei completar a missão Só pra ter alguma... Alguma açãozinha no fim Se bem que eu fui na manha Então eu vou preparar aqui umas batatas E... Se vocês gostarem Ainda não... Nem começou o jogo direito Mas né, eu continuo e tal Os joguinhos de terror vão continuar normal Esse daqui é só um complemento Que vai ter... Acho que uma vez por semana e tal Deixa eu botar um ponto de habilidade aqui Aproveitar Nossa, legal que eu tô finalizando o vídeo E resolvo continuar Mas desculpa gente Foi... Pele de ferro Nocaute Condicionamento físico Que aranha aqui? Que aranha tem? Então basicamente é isso gente Nadador especialista Nocaute carregado Ah, vai ser esse mesmo Esconda corpos Eu te colo o dobro Hum... Não, eu vou te colir o dobro Então é isso Já tamo aqui montando meu char Tá rolando E espero que todos tenham gostado Eita, minha tatuagem é... A ferro e fogo não dá Palavras e palavras vêm da vida passar Então é isso aí Espero que todos tenham gostado E abraços